Oi, Manu. Aqui é a Yara do bairro Partenon. Eu gostaria de saber quais são os teus planos para a Carris. Oi, Yara. A Carris é peça fundamental no nosso sistema de transporte público que está em crise. Temos a passagem mais cara entre as capitais, a qualidade do serviço caiu e a operação está falindo. Mas privatizar a Carris não é a solução. A Carris é estratégica, ou seja, pressiona as empresas privadas a oferecerem melhores serviços. Já pensou numa Carris que volte a ser a melhor empresa de transporte público do país? Vamos trabalhar muito para recuperar o transporte público. Como? Primeiro, vamos retomar o controle da Câmara que define o preço das passagens, que a atual gestão entregou para as empresas, e reduzir o preço das passagens, criando um fundo com recursos de multas, do IPVA e dos estacionamentos da Área Azul. Também vamos inovar com o aplicativo de transporte municipal. O lucro do aplicativo também vai ser usado para baratear a passagem. Yara, não tem como resolver todos os problemas da cidade, mas a gente sabe o que é preciso ser feito para Porto Alegre melhorar. Vem com a gente para o Movimento Muda Porto Alegre. Meia Cinco!